Salve, salve rapaziada! Arroba Passarinho95 chegando para trazer mais informações do nosso tricolor na tarde desta terça-feira. Inclusive, te inscreve no nosso canal, ativa as notificações e também chama no like que não custa nada e ajuda demais o nosso trabalho aqui na Rádio Pachola. Gurizada, o Grêmio vive um aumento conturbado nas suas laterais, principalmente na lateral direita, onde temos o Orejuela como titular e na reserva a gente ainda está encontrando alguém, por vezes até colocado ali o Rodrigues, improvisado, o Tonhão. O fato, Gurizada, é que o Grêmio, na tarde desta terça-feira, teve dois jogadores das suas categorias de base convocados para as seleções de base da seleção brasileira, a seleção sub-20. Se tratam de Lucas Cauã, lateral direito, e Cuiabano, lateral esquerdo. Um lateral direito e um lateral esquerdo. O Grêmio teve dois laterais convocados para a seleção brasileira sub-20, comandada pelo técnico Ramon Menezes. Aquele mesmo, Ramon Menezes, que jogou no Vasco e tudo mais. O Ramon agora é o novo técnico da seleção brasileira sub-20. E o Lucas Cauã e o Cuiabano passarão aí por um período de amistosos e também de treinos, juntamente com a seleção brasileira sub-20, no final de março, mais especificamente ali entre os dias 21 e 29 de março. E aí a gente faz aquela reflexão, né, Gurizada? Pô, o Grêmio está indo atrás de lateral e até acho que tem que ir mesmo? Mas por que não testar o Lucas Cauã e o Cuiabano? A gente sabe que esses dois jogadores têm, dentro do próprio Grêmio, uma expectativa muito grande pelo futuro deles. São consideradas grandes promessas. Apesar de que no início do ano, na Copinha São Paulo, não vieram a desenvolver o melhor futebol. O Lucas Cauã até foi bem. Mas quando chegou na equipe profissional, ainda sob o comando do técnico Wagner Mancini, ele ficou tímido, não conseguiu aí se sobressair, embora tenha pulado etapas, tenha pulado na hierarquia. A gente lembra que no início do ano, na lateral direita, éramos pra ter o Orejuela e o Felipe Albuquerque. E nos primeiros jogos da equipe profissional ainda, sob o comando do técnico Wagner Mancini, vocês vão lembrar, a gente teve o Orejuela e o Lucas Cauã como reserva imediata. Mas o Lucas Cauã acabou perdendo espaço e não entrou mais nos jogos do Grêmio, ainda mais com o técnico Roger Machado. Então, agora a gente vai ver como é que vai o Lucas Cauã na Seleção Brasileira Sub-20. E também o Cuiabano, outro jogador aí que não fez lá uma grande Copa São Paulo, mas tem grandes expectativas direto, convocado para as seleções das categorias de base da Seleção Brasileira. E, dessa vez, não foi diferente. Ele tá, junto com o Lucas Cauã, indo pra Sub-20 na convocação do técnico Ramon Menezes. Boa sorte aos nossos guris do Grêmio lá, juntamente com a Seleção Sub-20, que façam um bom papel e que voltem ao Grêmio ainda mais maduros aí pra disputar a posição de titularidade, ou, enfim, pra completar grupo aí durante a Série B do Brasileirão de 2022. Gurizada, curtiu esse vídeo? Então chama no like. Ah, e se puder me dar uma moral aí lá nas redes sociais, Instagram, arroba Passarinho95. E deixa teu comentário aqui, meu. Quero saber se tu acompanha o Lucas Cauã e o Cuiabano, e se gostaria de ver eles na equipe principal do Grêmio. A qualquer momento, eu tô de volta aqui pra trazer mais informações do nosso Grêmio. Valeu, turma! Forte abraço! Até mais! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho